Lula tá sem paciência. Se você está impaciente querendo que os criminosos que tentaram dar golpe de estado no Brasil sejam todos presos, eu também estou. E agora eu vou falar, tem alguém que tá mais impaciente que eu e você. Duas pessoas eu vou falar. Mais impacientes que eu e você. Uma é o Gilmar Mendes, que já mostrou isso aí essa semana em entrevistas que deu. E o Gilmar Mendes tá por aqui. Por aqui. Gilmar Mendes não aguenta mais. O outro é o Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula está impaciente. O Lula já deu entrevista essa semana dizendo que o Bolsonaro fez uma parceria, um pacto com Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, e com a polícia do Exército. Não com o Exército, com a polícia do Exército. O Lula disse que o pacto era pra que deixassem ali os manifestantes, os terroristas, os bolsonaristas, entrarem nos prédios dos três poderes. O Alexandre falou, olha, o Bolsonaro... Ele não fala o Bolsonaro, ele fala, olha, o bolsonarismo plantou ódio contra o STF. E você vê que o prédio do Supremo Tribunal Federal foi o mais devastado, o mais destruído, ali no dia 8 de janeiro de 2023. O mais destruído. Ok, o Gilmar Mendes também falou que, olha, o Bolsonaro é inequivocadamente responsável. Quer dizer, não há dúvidas da responsabilidade do Bolsonaro como chefão dessa quadrilha. Pois bem, o chefão continua livre, leve e solto e, como mostrei ontem, mentindo. O Bolsonaro deu uma entrevista quase chorando pra ser ele. Ele tá em desespero, mentindo, dizendo que aquilo foi armadilha petista. O Bolsonaro... A entrevista do Bolsonaro foi ao ar praticamente, olha, eu vi até a hora, foi praticamente ao mesmo momento em que o Donald Trump fez uma publicação nos Estados Unidos, dizendo que a eleição lá foi fraudada e que no dia 6 de janeiro de 2021, ou seja, dois dias, dois meses e... Dois anos e dois dias antes da tentativa de golpe do Bolsonaro, teve a tentativa do Trump. Por que dois anos e dois dias? Porque foi num domingo também. Aí o domingo, dois anos depois, caía no dia 8 e não no dia 6. Se não, seria no mesmo dia, viu? Aí teve a tentativa do Trump e aí o Trump falou também que foram infiltrados... Ele não fala petistas, que não tem petista lá, mas infiltrados democratas, que é o partido do Joe Biden, estavam lá e foram eles quem promoveram destruição lá no Capitólio. Lembrando que nos Estados Unidos o Joe Biden colocou um general attorney, que é o procurador-geral da república de lá, que é um completo imbecil e não investigou absolutamente nada. A partir do momento que ele entrou, ele travou as investigações. A única investigação de fato sobre isso, que foi pra cima da cúpula aí, de que nem todo golpe de Estado nos Estados Unidos, foi uma CPI que teve lá. Só que as CPIs nos Estados Unidos têm poder mais limitado do que no Brasil. descobriram um monte de coisa sobre o Trump, descobriram inúmeras provas de que ele foi o mandante da tentativa de golpe de Estado. Só que lá, como lá nos Estados Unidos é uma coisa que é a liberdade de expressão irrestrita, lá até nazista pode promover o nazismo, por exemplo. O Donald Trump pode continuar falando que as eleições foram fraudadas, tudo mais. E pra você ter uma ideia, 45% dos republicanos, que é o partido do Trump, acreditam que a destruição causada no Capitólio foi feita por agentes do FBI infiltrados. Agentes do FBI que estariam ali já com o Biden, lembrando, o presidente ainda era o Trump. Então ele controlava o FBI. Mas gente ali ligada ao Biden, no FBI, se infiltrou no dia 6 de janeiro pra invadir o Capitólio. Olha a loucura. Pois bem, já no Brasil, a coisa não é assim. O Brasil não é uma baderna que é aquele país lá dos Estados Unidos. Então no Brasil tá tendo investigação, as investigações estão avançando. Estamos aí na iminência. Não sou eu quem digo, tá? Foram duas entrevistas em veículos diferentes, em dias diferentes, do diretor-geral da Polícia Federal, dizendo que no final do ano passado seriam finalizados inquéritos. Numa delas, ele não disse quais inquéritos. Mas ele falou, olha, a cúpula aí que tem toda a golpe de Estado vai ser mostrada ao país ainda este ano, no ano passado. Depois, ele deu uma terceira entrevista aí, não foi entrevista, foi coletiva de imprensa, em que ele disse, olha, no começo do ano que vem, os inquéritos das fake news e das milícias digitais serão finalizados. Ele falou começo do ano. Não sabemos o que é começo do ano para o diretor-geral da Polícia Federal. Muitos estavam esperando que fosse no dia 8, então já pensou? O Lula conseguiu, olha, vou falar, o Lula está realmente envolvido nesse evento. Ele conseguiu convencer vários ministros do STF, vossas excelências, a saírem de suas férias. Esses ministros aí, eles passam férias na Europa, não sei onde, a sair, a voltar para Brasília. Olha, se tem um lugar que é longe, de qualquer lugar que você tira férias, é Brasília. Porque geralmente férias é na praia, ou tiram lá na Europa, então Brasília fica no meio, longe de tudo, fica no centro do país, mas ninguém tira férias em determinadas partes do país, quase ninguém, infelizmente. E aí os ministros vão sair de lá para ir para Brasília. O Arthur Lira se comprometeu também a sair de Alagoas para ir para Brasília. O Rodrigo Pacheco também vai para Brasília. Todo mundo vai lá. Só não vão seis governadores bolsonaristas. Por que será, né? Porque o Tarcísio, o Zema, o Jorginho, o Ratinho Júnior, o Caiado e mais um aí não querem ir. Não vão aí no ato que celebra que temos democracia e que não vai ser uma comemoração, mas enfim, vai ser ali um memorial de que a democracia ser a mais forte. E aí o Lula, ele não está dando entrevistas, mas os veículos de imprensa estão pedindo entrevista para ele sobre o dia 8 e ele está mandando vídeos, vídeos curtos assim, mandou um para o Metrópolis, mandou para o UOL, mandou para vários veículos aí. O único lugar que ele deu entrevista, mas faz tempo essa entrevista, foi por um documentário que vai ser exibido hoje à noite no Globo News sobre o dia 8 de janeiro, documentário da... Eu esqueci agora o nome da jornalista, mas enfim, vai ter um documentário hoje à noite, 11h30 da noite, não sei porque o horário é péssimo para documentário, 11h30 da noite de um domingo sobre o dia 8. E aí o vídeo que o Lula manda para o... Algum dos vídeos que o Lula manda, tem revelações aqui, ó, esse é o vídeo que ele fala para o UOL. Vamos lá, Lula aqui para você. Então você, Lula. Eu tenho certeza que a democracia saiu mais fortalecida. E por que que eu tenho certeza? Veja, pela primeira vez a gente mapeou corretamente quem era que estava com quem, quem estava querendo ou não dar golpe. E a grande maioria da classe política, a grande maioria dos governadores, a grande maioria das autoridades políticas, ou seja, e das personalidades das instituições e a grande maioria do povo não queria ditadura, queria democracia. Então a democracia saiu fortalecida e é importante que a gente está vendo uma lição com o que vai acontecer. Para a gente fortalecer a democracia daqui para frente, nós precisamos ter em conta que a democracia precisa dar respostas aos lanceios da população, para garantir emprego, para garantir salário, para garantir educação, para garantir saúde. Ou seja, nós precisamos fazer a sociedade compreender que através da democracia a gente pode garantir um estado de bem-estar social, que as pessoas vivam com muita dignidade e com muito respeito nesse país. E é engraçado que o Lula falou uma coisa que para a gente é tão óbvia, que as pessoas tem que viver com respeito, com dignidade, tem que ter um estado de bem-estar social. E ele fala que é bonito escutar o presidente da república falar esse tipo de coisa quando a gente estava acostumado com a desgraça que era antes. E para algumas pessoas isso não é óbvio. Para a gente é tão óbvio e para algumas pessoas a gente tem que convencer. Olha gente, tem que ter democracia, não pode ter ditadura. Ainda mais uma ditadura de um governo que estava ferrando as pessoas com 133 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, entre aspas eu coloco, porque foi um nome bonitinho que os marqueteiros da direita inventaram para Passando Fome. Então se fosse um governo de esquerda, eu falava tem 133 milhões de pessoas passando fome no Brasil, mas como era o governo com Paulo Guedes ministro, pô, não vamos falar que o Paulo Guedes fez mais de 100 milhões de pessoas passarem fome, insegurança alimentar. A pessoa que tem o que comer agora, não. Sabe quando vai ser a próxima refeição, não. Mas, ó, Passando Fome é duro demais. Era isso que estava acontecendo. E aí o Lula diz, ó, nós mapeamos. O Lula também em uma outra entrevista, ele deixou, entendeu aí, a entender que eles tem um mapeamento que vai ser todo mundo preso. Todo mundo que foi mapeado aí como golpista vai acabar preso. Agora com o Gonê chegando nas investigações, começou a andar, mas ainda assim está cada vez mais uma revolta. Hoje, inclusive, um dos termos mais comentados aí no X, que é a nona rede social mais usada no Brasil. Mas, como todos os políticos são lá, tudo mais, acaba ainda, ainda, já já não será mais sendo importante. E a única rede que dá para ver os assuntos mais comentados, né. Um dos assuntos mais comentados é Bolsonaro na cadeia. Você vai ver as publicações. É gente que está indignada de passar aí 364 dias de uma tentativa de golpe de Estado e o chefão continua aí perambulando, mentindo, aproveitando a vida. Passou o ano novo lá numa praia paradisíaca, está agora em outra praia paradisíaca, ganhando um dinheirão, um salário aí acima de 99,9% da população brasileira. Ainda tem avião grátis para ele, tem barco grátis, já disse que grátis. E aí, todo lugar que ele vai ainda, vereadores, deputados estaduais e federais locais, chamam uma claque para ficar lá, parecendo que ele tem um monte de apoiador, tirando foto com ele, indo atrás dele, para ele se sentir bem. Ele não é nem sequer confrontado com os crimes, né. Que ele vai em um lugar e as pessoas gritam, genocida, matou meu irmão, minha mãe. Mas não, ele não, nem chega perto das pessoas que não gostam dele. Está fácil a vida do chefão da quadrilha, viu. E está fácil em nível que, olha, a mulher de fachada do Bolsonaro, a Michelle, ela começou aí a atacar influenciadores. A Michelle, logo depois dela ameaçar me prender, a Michelle começou a ameaçar a Karina Santos. A Karina Santos está muito famosa lá no Instagram, principalmente. Ah, e conseguiu aí atrair a Michelle. Ela publicou um meme assim, que era no ano novo, que era o seguinte, ó. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Aí colocou aqui os dois bandidos. Aí a Michelle foi no Instagram dela e colocou isso aqui, ó. Michelle Bolsonaro, dá pra ler? Aí ela colocou um print screen disso e colocou, ah, o amor. Aí depois ela fez um outro story, lembrando que cada story da Michelle Bolsonaro, é visto por mais ou menos 600 a 900 mil fascistas, terroristas em potencial. Esses são seguidores da Michelle e do Bolsonaro. Ela fez um outro, expondo o perfil da Karina e dizendo assim, olha, terrivelmente petista, como uma boa comunista caviar ama um dinheirinho. Falou a Michelle que matou as carpas do Palácio do Alvorada, que foram presentes do Imperador do Japão. Cada carpa vale a mais de 2 mil reais e ela matou pra roubar 1.800 reais de moedinha. Peça aí a sua inscrição no canal, seguiremos aí contra essa corda. Calma, tá chegando o dia.